Fala galera, Lucas, especialista aqui da MeuCelular. Tudo bem com você? Ora, eu sei que você veio atrás nesse vídeo aqui porque você jogou no Google aí como economizar a bateria do meu iPhone. Não é não? Antes de eu dar essa dica e explicar pra você como você economiza a bateria do seu iPhone, dá um like nesse vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho e já manda pra todo mundo, todo mundo mesmo. Vamos lá? Muito simples essa dica. Vou gravar a tela do meu celular. Primeiro passo, você vai vir em ajuste, você vai vir aqui lá onde está a Siri e buscar. Vai ler aí embaixo, vai ter quatro opções, sugestões da Apple. Você vai ticar todas, todas. Voltar. Segundo passo, você vai em acessibilidade e vai em movimento. Vai clicar lá em movimento e vai reduzir o movimento. Vai voltar mais uma vez, terceiro passo. Em geral, atualizações em segundo plano. Tá vendo? Quantos aplicativos aqui, ó, ticados? Nossa, tem aplicativo para raio. Todos os aplicativos, enquanto você fica mexendo, enquanto você está ligado no Wi-Fi ou até mesmo no seu 4G, eles vão estar atualizando, certo? Você vai lá, ó, clica em ativado e vai... Tem até a opção aqui, ó. Wi-Fi. O meu está Wi-Fi e dados. Então, está torrando a minha bateria. Então, eu vou clicar em desativados. Chique. Desativei todos aqui, ó. Essas três diquinhas que eu estou dando para você vão ser excepcional para você economizar a sua bateria. Gostou? Dá um like nesse vídeo, pelo amor de Deus. Manda para todo mundo. Manda para todo mundo. Ficou alguma dúvida? Me chama aqui, ó. Clica no link. Comenta aqui. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu! Obrigado.